Este foi um dos nossos workshops mais divertidos. Nós tivemos um grupo de líderes da América Latina, pessoas muito inteligentes, que vieram para São Paulo para participar de uma reunião e um workshop sobre colaboração, sobre como eles poderiam colaborar melhor entre si. No momento final do dia do workshop, dividimos aquele grupo de líderes em grupos menores. E nós demos para cada grupo uma bicicleta desmontada. A única instrução que nós demos foi, monte essa bicicleta o mais rápido possível. O que você acha que aconteceu? Vem uma palavra à minha mente, competição. Aquele grupo de líderes tentou montar a bicicleta o mais rápido possível, tentando competir com os outros grupos. Eles tinham todas as partes para montar a bicicleta inteira, mas nenhum grupo tinha todas as ferramentas. Um grupo tinha uma ferramenta para montar o pé de vela e colocar o freio. O outro grupo tinha para colocar o freio e talvez a bomba de encher o pneu da bicicleta. Mas nenhum grupo tinha todas elas. Eles não compartilharam informação em nenhum momento. Eles não foram até o outro grupo perguntar o quanto ele poderia ajudá-lo ou se poderia emprestar uma ferramenta. Nós fizemos algo mais dentro daquele treinamento. Além das ferramentas, da divisão em grupo, nós também colocamos um técnico de bicicleta na classe. Esse técnico de bicicleta tinha uma camiseta gigantesca, esse técnico de bicicleta, na frente e atrás. Ele agachava em cada grupo. E ainda assim, eles não pediam informação para esse técnico. No momento final, quando nós percebemos que ninguém ia montar nenhuma bicicleta naquele momento, nós chamamos um grupo de crianças carentes. Eles entraram na sala para receber as bicicletas. E as bicicletas não estavam prontas. O olhar no rosto de todos aqueles líderes ficou comigo até hoje. Era uma mistura de surpresa, de medo, de frustração. E foi muito fácil para nós entendermos que muitas vezes, principalmente eles, como líderes, nós temos uma responsabilidade com outras pessoas na nossa empresa. Quando você toma uma decisão, essa decisão afeta outras pessoas também. Nas nossas empresas. A empresa que eu e você trabalhamos, será que não acontece a mesma coisa? No momento que nós somos divididos em departamentos, será que na nossa mente não vem uma ideia também de competição? Eu preciso ganhar daquela pessoa, preciso ser melhor do que ela, fazer mais rápido. E será que é por isso que nós somos tão ruins em compartilhar informações, compartilhar boas práticas, uns com os outros, dentro da nossa empresa? Nós demos o momento final para eles, para que eles pudessem terminar de montar as bicicletas, com a ajuda das crianças, com todas as ferramentas e com a ajuda do técnico. Levou um terço do tempo que eles já estavam levando. Qual é a mensagem que nós vemos hoje em dia? Colaboração é essencial para a vida das organizações. O sucesso das organizações.